A gente já sabe há bastante tempo que algumas espécies de coronavírus são responsáveis, desde a década de 60, isso está reconhecido, são responsáveis por quadros habituais de resfriado comum, que acometem a todos nós. Um percentual, em torno de 15 a 30% dos resfriados comuns que acontecem todos os anos, tem algumas espécies de coronavírus como seus agentes causais. O que acontece de diferente com o coronavírus, nesse milênio, vamos dizer assim, é que houve uma mudança, houve o que a gente chama de salto de espécie. O coronavírus, além de infectar o ser humano, algumas espécies de coronavírus infectam basicamente outros animais. Morcegos, principalmente, algumas aves, alguns pequenos mamíferos, roedores, isso a gente já reconhecia também. O que foi diferente é que, a partir do início desse milênio, começaram a aparecer casos em que esses coronavírus que tradicionalmente infectavam outras espécies começaram a aparecer no ser humano. Então, em 2002, a gente teve uma epidemia grande, relativamente grande, SARS, que foi um quadro de infecção grave causado pelo coronavírus, causa de pneumonia, com uma taxa de letalidade muito mais alta do que habitualmente a encontrada nas diversas viroses respiratórias. Então, isso aconteceu em 2002 e essa epidemia, aconteceu também na Ásia inicialmente, e essa epidemia foi contida, de certa forma. Sete anos depois, em 2009, apareceu a pneumonia do Oriente Médio. Então, essa, na verdade, também surgiu como formas graves e também teve um processo de disseminação local, que foi contido, mas essa, a MERS, que a gente chama, ainda aparece aqui, ali, em alguns casos também, restrito ali na Península Arábica. O que esses casos têm em comum? Esses casos têm em comum o fato de que esse vírus, aparentemente, veio do morcego e transitou por algum outro animal intermediário. Esse é o processo que, na verdade, diferencia esse salto do coronavírus. Normalmente, ele não salta direto do morcego para o ser humano. Ele tem que passar por uma mutações, que geralmente acontecem nesses outras espécies animais, que fazem com que o coronavírus consiga colonizar, se aproximar do epitélio respiratório do ser humano e, a partir daí, causar doença. A adaptação vem de uma forma mais intensa e ele começa realmente a representar um risco de epidemia, quando, além de causar doença no ser humano, ele é capaz de se transmitir de um ser humano para o outro. Aí a gente está diante de um processo realmente potencialmente grave. Então, ele surgiu com alguns pequenos animais no Sars, no MERS foi com a presença do camelo, como morpedeiro intermediário, e também foi contido na época, embora não totalmente extinto, o MERS ainda aparece aqui e ali. Mas o que acontece a partir do final do ano passado é um novo quadro respiratório, quadros graves inicialmente nessa província na China e que, num primeiro momento, havia uma relação muito forte entre a ocorrência desses casos graves e a exposição a um determinado mercado de animais nessa província. Então, a partir daí, houve essa ligação epidemiológica que trouxe a possibilidade de ser um vírus ou de ser um agente patogênico transmitido através dessa feira de animais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.